Música Somente a mão do Senhor A tua graça e a tua misericórdia para nos sustentar Todos nós temos valor E ninguém pode dizer O obreiro que faça O quarteto que faça O grupo de varões lá de Brasília que faça Não, você, eu, nós Devemos fazer Eu estou dizendo, no reino de Deus nada se faz Sem risco Digno é o cordeiro que foi morto e que viveu Eu declaro aberto o 14º Congresso de Varões Do Ministério do Rio de Janeiro Glória a Jesus 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 Por toda a minha vida Glória a Jesus Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há perigos Nem por mais Que se mexe em frente Na tua voz Não há perigos Amém E ai Tempo Cuidado O Senhor E a tempestade Tempo Coment clamar E Depois daquele milívio Que eu itional Pois no abnorm Ele é pura, Jesus, a gente nele crê Oh, Jesus, tua palavra é pura Aleluia, aleluia Já o abrigo, amor, em horas É triste, eu cante o amor É triste, eu cante o amor É triste, eu cante o amor E a sente que está, sabe, o Senhor é o meu, O Senhor é o meu, eu sou a minha rosa, É o meu, 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 é o meu. Quando Jesus estendeu as suas mãos Aleluia! Abre o teu coração e adora o Senhor Louva o Senhor conosco, amém? Aleluia! A minha alma estava longe Dos caminhos de Deus Eu era seco e desprezível pecador Mas Jesus já transformou Minhas levas em luz Você estendeu a sua mão para mim Louva o Senhor! Quando Jesus Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Aleluia! Olha só! Agora Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus Quando Jesus Estendeu a sua mão Estendeu a sua mão Para mim Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus Sem Deus Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Para mim Para mim Aleluia! 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 E? Aleluia! Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Adore o Senhor por um instante Agradeça a Ele porque você está aqui nesta manhã Aonde estaríamos nós se não fosse a mão do Senhor sobre as nossas vidas Aproveite este momento Aleluia Aleluia Somente a mão do Senhor A tua graça e a tua misericórdia para nos sustentar Em dias difíceis Em dias de tribulações Mas adore o Senhor porque maior é o que está conosco Aleluia O nosso Deus é tremendo O nosso Deus é poderoso E Ele está aqui nesta manhã Aleluia Olha só Nosso Deus é tremendo Nosso Deus tem poder Altíssimo Rei de toda a terra O universo Tudo criou Ele é soberano E eu do meu lado Que a Ele pode se comparar Oh meu que o reino Que estou amado Mas logo Vê se eu te laço Sabe por quê? Ei o Senhor Nosso Deus é tremendo É tremendo Nosso Deus tem poder Ei o Senhor Nosso Deus é tremendo Outro não há E jamais haverá É a Ele Que deve escovar E pedir É Ele que a tua bênção vai trazer Ei o Senhor Nosso Deus é tremendo Você sabe Nosso Deus tem poder Aleluia Olha só Nosso Deus é tremendo Demonstrou o seu grande poder Estava em dia diante de mal Pediu em Deus fez fogo descer Também do sol Ele fez parar A pedido de Josué Uma venida Uma venida E eu Estava em dia Estava em dia Estava em dia Só o Senhor É Deus Ei o Senhor Nosso Deus é tremendo É tremendo Nosso Deus tem poder Ei o Senhor Nosso Deus é É a mão do não há E jamais haverá É a Ele Que deve escovar E pedir É a Ele Que a tua bênção vai trazer E o Senhor Nosso Deus é tremendo Você sabe Nosso Deus tem poder Oh Nosso Deus é tremendo Ei Tremendo Nosso Deus tem poder Tem poder Nosso Deus é tremendo Outro não há E jamais haverá Aleluia Amém Aleluia Este é o nosso Deus Ele trabalha Em nosso favor O Senhor tem colocado Uma responsabilidade Muito grande Em nossas vidas No nosso coração E nós não cansamos De dizer Por onde nós temos passado Esta grande verdade A verdade A verdade De que muito em breve O Senhor voltará Amém Alguns não falam mais Sobre esta verdade Mas nós queremos dizer Nesta manhã Que isto se cumprirá E não tardará Amém Por isso nós louvamos ao Senhor Com alegria Eu quero que você olhe Para o irmão Que está ao seu lado E diz para ele Você vai rir Aproveite e dê um sorriso Abençoado para ele A Bíblia diz Que o coração alegre Formoseia o rosto Amém Por isso nós somos felizes Amém Porque nós temos esta certeza Que muito em breve O Senhor voltará Amém Vamos adorar o Senhor Você vai rir Naquele dia Você vai rir Naquele dia E quando ele disser Acabou E quando ele disser Acabou Toda a sua luta Terminou Você vai rir Quando abrir os olhos E ver O Senhor O Senhor Eu vou chorar Quando triste eu abraçar Eu vou chorar Quando triste eu abraçar Eu vou cantar Eu vou chorar E quando ele disser Filho meu Acabou 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 Eu quero ver Ver o meu Senhor O Salvador Ver os meus amigos E o serafis Eu quero ver Ver meu novo nome lá na glória Eu verei Eu verei Eu verei Eu vou chorar Quando triste eu abraçar Eu vou cantar Eu vou cantar Quando por aqui eu entoar Eu vou sorrir Quando ele disser Filho meu Acabou 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 Eu vou subir Eu vou subir Juninho Agir Juninho Agir Eu quero ver meu novo nome lá na glória Eu verei Eu verei Eu verei Eu vou chorar Eu também sorrir Eu também sorrir Eu vou sorrindo nele E disser Filho meu Acabou 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 Eu quero Ver o meu Senhor O Salvador Ver os meus amigos E o serafis Eu quero ver meu novo nome lá na glória Eu verei Eu verei Eu verei Eu vou chorar Quando triste eu abraçar Eu vou cantar Quando por aqui eu entoar Eu vou sorrir Quando ele disser Filho meu Acabou 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 Amém? Aleluia Mais um, mais um Então vamos continuar dessa mesa Eu quero ver meu Senhor O Salvador Ver os meus amigos E o serafis Ver o meu nome Nome lá na glória Eu verei Eu verei Eu verei Eu vou chorar Eu vou cantar Eu vou sorrir Quando ele disser Filho meu Acabou 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 Aleluia! Graças a Deus, né? São dons que Deus dá Deus dá dom para louvar Deus dá dom para ministrar Deus dá dom para orar Deus dá dom para interceder Deus dá dom para a gente poder perdoar São os dons que Deus dá E nós só temos que alegrar Porque tudo isso vem do Senhor É dele Nós não somos capazes de nada Nem merecemos nada Deus é que é bom E dá E ele tem para dar Para nós nesta manhã Ele vai continuar dando É bom, irmão, estarmos Nesta comunhão uns com os outros E podermos receber do Senhor Irmãos amados A paz do Senhor Assentados Queiram estar Por favor É uma alegria É uma alegria É um prazer É um privilégio Estar aqui Na manhã Deste Domingo Quero agradecer Ao pastor Jorge Meu amigo Nosso estimado pastor Quero mais uma vez Louvar a Deus pelo pastor Doriel Pelo departamento de varões Pelo quarteto Castelo Forte Pelo grupo de louvor desta igreja E por cada um de vocês Que aqui estão Eu quero olhar a lição Vou tentar Pontuá-la Numa dimensão Para a aplicabilidade Do momento que a gente está vivendo Mas Quero dar uma olhadinha Na lição com você A partir do ponto um Quem trouxe a lição Ok Então abra Porque você vai ler Para a gente poder Trabalhar O ponto um diz Barnabé sente o peso Da obra Eu vou pedir que um irmão leia Aqui por favor O ponto um todo O ponto um todo Ok, ele trata aqui da questão da sinergia, que nada mais é que o conjunto de agentes que trabalham para o mesmo fim. Digam comigo, conjunto de agentes que trabalham para o mesmo fim. Ele deu um nome técnico. Para dizer que na igreja, todos devem trabalhar. E que ninguém está excluído. Exaurido. Extraído. De sua responsabilidade. Ou seja, cada um de nós somos agentes para a funcionalidade da igreja. Não existe o agente de menor valor. Existem os agentes funcionando em funções e atividades diferentes. Mas todos eles de igual valor. Ninguém pode dizer, eu valho mais. Ou eu valho menos. Ou eu sou como coisa que nada valha. Todos nós temos valor. E ninguém pode dizer, o obreiro que faça, o quarteto que faça, o grupo de varões lá de Brasília que faça. Não. Você, eu, nós. Devemos fazer. Não. Ok. Veja o texto de Paulo em Coríntios. O texto que aí está. Capítulo 3, o versículo 6 da primeira de Paulo aos Coríntios. Um irmão, ou uma irmã, por favor. Uma irmã. Que um irmão já leu. Agora uma irmã. Eu vou fazer esse. Uma irmã. 3, 6 da primeira de Paulo aos Coríntios. Agora, objetivamente. Por favor, uma irmã. Eu, Apolo. Mas Deus. Digam comigo. Eu plantei. Apolo regou. Deus deu o crescimento. Eu. Eu. Juntos. Eu. Ele. 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 Deus. Diga que isso aqui é uma semente. Diga comigo, semente. Ok. Você vai dizer, pastor, semente é concreto, não é líquido. Eu estou apenas comparando. Você planta uma semente. Diga aí, eu planto uma semente. No potencial, você está plantando uma árvore. Naquela semente há o potencial de uma árvore. Mas você está plantando uma? Mas o potencial é de uma? Você planta... Pastor Jorge tem fazenda. Ele tem lá um pedacinho de terra, que ele disse. Pastor Doriel também. Tem lá umas coisinhas. Você planta três sementes de milho. Quantas espigas você espera colher? No mínimo? Nove espigas. Cada espiga tem, no mínimo, 60 grãos. Você plantou três sementes. Mas o potencial era de... Três espigas por semente. Aí Paulo diz, eu plantei. Aí você diz, quando eu plantei, era uma igrejinha desse tamanho. A semente era desse tamanho. O potencial era isso aqui. Por isso, você não pode plantar olhando a semente. Você tem que plantar olhando o potencial. Ou seja, os teus olhos têm que estar lá na frente. É culpa da lição, não é minha, não. Diga comigo, eu plantei? Você plantou esperando o quê? Você plantou sonhando com o quê? Mas ele faz aqui uma parceria, a sinergia que o menino chama aqui. Ele diz, eu plantei. Ele não é polivalente. Ele não tem síndrome de goleiro. Qual é a síndrome de goleiro? Onde ele pisa, mata a grama. Só ele pisa, mata a grama. Ele diz, Apolo... Apolo... Ele não esconde o nome do outro. Ele não tem a doença do faz tudo. Ele diz, quem plantou fui eu. Mas a cooperação veio. Apolo regou. Querendo dizer que você não sabe fazer tudo e que eu também não sei. Que eu preciso desses agentes. porque alguém vai plantar, mas alguém vai regar. Tem um terceiro aí. E o terceiro é único. É ele só. Eu planto, Apolo rega. Vem um terceiro cooperar. Deus... Deus... Eu me abarro nisso. Deus... 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 Porque se eu plantar e Apolo regar e Deus não dá... não acontece nada. Agora, Deus também não pode dar crescimento onde eu não planto e Apolo não rega. As vezes, Deus está dizendo planta, rapaz. Planta que eu dou crescimento. Planta. Senhor, tu não faz nada. Tu não dá nada. Tu não... Planta, rapaz. Senhor, mas eu só tenho três sementes. Planta que eu vou dar crescimento. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu congrego numa igreja pequena, olhando o tamanho da igreja de vocês. O pastor da minha igreja é um homem já de 68 anos. Portanto, um ancião. Ele é tão meticuloso que estritamente, meio-dia, ele almoça. Independente de quem estiver conversando qualquer assunto no gabinete dele. Cinco para meio-dia, ele dizia hora de almoço. Você volta depois. Meio-dia, ele almoça. E se o cidadão não escutar, ele começa... Pode sair, porque você não vai conseguir mais nada. Ele vai dizer não para tudo que você disser. Então, é melhor ir embora e voltar amanhã, que a coisa mudou de manhã. Há um culto na igreja, quinta-feira. Ele disse para mim assim... Messias? Sim, pastor. Como você viaja a final de semana e você é itinerante, eu queria te fazer uma proposta. Desde que seja boa para mim, por causa da amizade que eu tenho com ele. Ele riu. Sim, eu penso que é boa. Pastor, o que é? Tem esse culto quinta-feira aí? Se ok, o que o senhor quer? Eu não vou mais abrir a igreja quinta-feira. Diz, por quê? Porque tem menos de dez pessoas aí. Está se tornando despesa, ar-condicionado, energia, enfim. Eu disse para ele, o que o senhor quer que eu faça? Que eu feche a porta lá, vá lá fechar? Não. Se você quiser assumir... Diz, o quê? Esses dez crentes que tem aí. Se eu posso dirigir eles? Pode. Diz, olha. Pode. Outra coisa, eu libero as ofertas para você investir no culto. Eu disse, isso é um outro problema. Porque amanhã o senhor vai me pedir as ofertas e eu vou dizer que não. Não, meu senhor, é cinco reais. Eu disse, o senhor libera 100%? Libero. Então, vamos fazer o seguinte. Como é que o senhor quer? Não, para ficar entre mim e você e a diretoria da igreja. Eu disse, pastor, eu não quero oferta para mim. Já vou lhe dizer, eu não quero. Porque eu tenho uma agenda de itinerância boa, abençoada. Eu quero o seguinte. Nós não temos data show, precisa de data show. Com cinco reais, você vai comprar data show? Você é? Vou. Nós não temos mais outras coisinhas, eu vou botar aí. Aí ele riu. Aí ele foi lá, mandou o secretário fazer um documento e assinou comigo. Eu guardei o documento e dei uma outra cópia para ele. Foi para o culto. De fato, eram dez irmãos. Mas no segundo culto veio para 120. Aí a Bíblia diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu. Deus deu? Deus deu? Deus deu? Aí ele disse, rapaz, em 60 dias eu comprei o data show. Está lá. O tempo passou um pouquinho, três meses depois a oferta era 3.800. E eu não fiquei pedindo oferta, não. Porque foi para 600, 700 pessoas, mil pessoas. Aí ele falou, tu fez o quê? Se eu plantei. Ele falou, quem regou? Se o senhor... Com o quê? Com o documento que assinou para mim. Hoje nós temos um dos cultos mais frequentados da igreja. Vamos fazer dois anos. Como é que mudou, pastor? Mudou porque Deus resolveu dar o crescimento. Eu comecei a plantar algo? Comecei. Mas eu não posso fazer sozinho. Aí a Fulha disse, pastor, eu preciso de cooperador. Ah, tem o irmão fulano, o irmão beltrano, o irmão ciclano. Qual deles eu posso utilizar? O que você quiser. Eu sentei com eles, conversei. Conversei com o grupo de louvor, qualifiquei o louvor. Nós começamos a orar pelas pessoas e Jesus resolveu curar. Que culto era, pastor? Culto da vitória? Não, não. Culto da família. Por que eu não fiz uma nomenclatura? Para o pessoal não vir pela nomenclatura? Vir pelo culto. Hoje, simplesmente Deus está dando crescimento. Mas aqui é um princípio. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Eu não vou continuar nesse item, senão a gente não sai daqui. O outro item é, Barnabé reconheceu a dimensão do trabalho. Diga comigo, reconheceu a dimensão do trabalho? Eu vou pedir que uma irmã leia esse item na lição. Uma irmã, por favor. Uma irmã, por favor. Uma irmã, por favor. Uma irmã, por favor. Obrigado. Obrigado. Ele começa só. Eu gostaria de observar aqui que todo o trabalho de Deus começa com a igreja. Deus é senhor da igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Não adianta dizer o dedo. Eu vou trabalhar sozinho, porque só trabalha o corpo. Jesus morreu pela igreja. Então, todo o trabalho de Deus se fundamenta na igreja. Barnabé era membro da igreja de Antioquia. Barnabé tinha um bom conceito na igreja. Barnabé era respeitado na igreja. Barnabé tinha voz naquela igreja. Barnabé tinha palavra de decisão na igreja, que era formada pelos apóstolos. Já era uma igreja fora de Jerusalém. Já era uma igreja que estava fora do habitat do colégio apostólico. Ou seja, ela era uma igreja que estava em Antioquia, uma cidade promissora, uma cidade crescente, uma cidade de mercado de venda e comércio. E daquela igreja sai o que nós chamamos de primeiros missionários. A Bíblia diz que num dia de culto eles estavam orando, jejuando, e o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé, ei? 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 Que negócio. Espírito Santo falou, separe-me Barnabé e Saulo. Mas antes disso, Barnabé resolveu ir buscar Saulo. É o passo que a gente vai ter depois. Porque Saulo vai ser o cooperador com ele, vai trabalhar com ele. Tem irmãos que não conseguem trabalhar juntos na igreja. Tem irmão que só consegue trabalhar sozinho. Tem irmão que só ele faz. Só ele pode. Só ele consegue. Se não for eu, não vai. Se eu não estiver, não acontece. Se não for eu, não vai dar certo. Barnabé, não. Ele chamou Saulo. Ah, eu vou pontuar aqui o negócio. Ele chamou um problema. Eu vou lhe dizer por quê. Porque Barnabé era menos competente do que Saulo. Barnabé sabia menos que Saulo. Mas se não fosse Barnabé, Saulo não seria aceito na igreja. Esse é o problema. Porque os apóstolos estavam desconfiados que Saulo não tinha se convertido. Mais ou menos na ideia contemporânea, quando alguém iminente, quando alguém famoso diz ter se convertido e vem para a igreja, e vem para o meio evangélico, e aí ele vem para comercializar, para vender material. Geralmente, quando ele está muito sem mídia e sem nome lá fora, ele diz, eu me converti. Aí tem aqueles irmãos que dizem, não se converteu nada. Com Saulo, a igreja primitiva diz, não, não ficou crente, não. Além do quê? A igreja primitiva tinha uma picuinhazinha com Saulo, porque ele tinha assistido na morte de Estevão, ele tinha espancado o crente, ele tinha mandado prender. A igreja tinha um negocinho com ele. A igreja orava, dizia, mata o senhor, acaba com ele, arrebenta com ele, está perseguindo o teu povo, dá um jeitinho nele, que anoiteçam e não amanheçam. A gente não faz isso? Começar a maltratar o coletivo da igreja, você não olha e diz, oh, dá um jeito nele. Você está pensando que alguém vai, às três da tarde, dizer, tchau. A igreja primitiva também fazia isso. De maneira que, quando Barnabé disse, Saulo se converteu, os irmãos disseram, não, senhor, deixa esse homem lá. Quando ele vem para dentro e é recebido, eu tenho uns negócios para entender em Deus. Deus permite que o cidadão persiga, maltrate, bata, espanque, prenda, assista, consinta na morte. E depois, o próprio Deus diz, ele é escolhido para mim. Eu escolhi ele desde o ventre. Você vai entender, Deus? E quando ele estava matando Deus? Estava escolhido. E quando ele estava mandando prender? Estava escolhido. E quando ele pegou carta e foi para Damasco? Estava escolhido. E quando os crentes oravam para tudo dar um jeito nele? mesmo assim estava escolhido? Barnabé leu isso. Barnabé diz, ele é mais inteligente do que nós todos. Barnabé diz, ele é dono de uma revelação de Deus que a gente não tem. Aí eles aceitam, mas muito assim com medo. Eles dizem, Barnabé, se der errado, a culpa é tua. Carrega esse negócio. É tu que quer? Se der errado, nós vamos tratar contigo. ele diz, eu aceito. Aí ele insere Saulo na igreja de Antioquia. Imagine Saulo chegando e se assentando numa das cadeiras e os irmãos da igreja de Antioquia olhando assustado. É aquele lá. É esse ali. Os irmãos, um olhando para o outro, dizendo, não chega perto dele não, irmão, chega não, fica longe. Não, e à medida que ele vai ganhando espaço, que ele vai crescendo, ele começa a galgar oportunidades. E cada vez que ele fala, melhora as coisas. Até o dia que o Espírito Santo diz, separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho, que eu os tenho, que eu os tenho, chamar. Veja aqui uma lógica. Eu não vou mais longe, apenas vou pontuar isso. Veja uma lógica. O Espírito Santo é organizado. Ele diz, separe-me, Barnabé e Saulo. Porque a liderança até ali está com Barnabé. O Espírito Santo respeita isso. porque às vezes a gente diz assim, eu não devo nada a ninguém, eu não, o mesmo Deus que habita nele, habita em mim, eu vou fazer de acordo com a minha cabeça, eu não preciso perguntar nada para ninguém. Só que o Espírito Santo respeita essa regra. Ele diz, Barnabé e Saulo. Ele não diz Saulo e Barnabé. Entenderam isso? Começou a crescer o grupo, você precisa de alguém mais. não demorou para Barnabé dizer, eu tenho limitações. Mas a gente às vezes faz o seguinte, ei, pastor Jorge, cuidado com fulano, viu? Olha, pastor, não dá muito espaço para ele não, se não, tem aqueles irmãos graciosos, eu tenho uma preocupação com isso, aqueles irmãos graciosos que já amanhecem segunda-feira no pátio da igreja, esperando o pastor chegar, quando o pastor chega eles, bom dia, pastor, como vai? Aí o pastor, bem, irmão. E o senhor? Tudo bem. Como é que foi o culto ontem? Foi bom, pastor. Está bom, irmão, eu estou entrando aí no gabinete porque tem algumas atividades aí. Ô, pastor, eu quero um tempinho com o senhor. Aí ele senta e não sai mais. Aí dá nove horas, ele está ali, dez horas, ele está ali, onze horas, ele está ali, meio-dia o pastor diz, irmão, vou para casa. Ele diz, está bom, pastor, amanhã eu apareço. Eu pergunto, esse irmão não tem o que fazer, não? 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 Aí o pastor abre vertente de conversa e diz, pastor, não sei se o senhor observou. Observou o que, irmão? Aquele irmão fulano de tal. Olha, pastor, ele está ocupando um espaço. O que foi, irmão? Tem que ter cuidado com ele. Irmão, o que Deus tem para mim, tem para mim. O que Deus tem para ele, tem para ele, irmão. O que Deus tem para você, tem para você. Eu não vou ocupar seu espaço, irmão. O que é seu, é seu. Deus não trabalha com esse medo, não. Quanto mais pessoas talentosas estiverem à sua volta e à minha volta, bendito seja o nome do senhor. Porque o trabalho vai crescer e a honra vai ser de Deus. E a alegria vai ser nossa. A honra de Deus e a alegria é nossa. Você vai dizer, bendito seja o senhor. Que dê o gente competente para trabalhar comigo. Bendito seja o nome do senhor. Barnabé reconhece isso. Ele não fica com medo. Segura aí. Existia, o verbo aí é haver, na igreja de Antioquia, profetas e... Quem é que tem a versão profetas e doutores? Alguém leia. Segura aí, irmão, você vai continuar. Sim, deu. Profetas e doutores. Então, ela era uma igreja bem servida. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Na igreja de Antioquia, já existia profetas e doutores. Imagine Barnabé saindo agora e indo a Tarsio buscar a Saulo. No mínimo, se diria o quê? Não tem aqui, não? Tem que buscar lá? Como é que a gente aceitaria isso? Como é que a gente conviveria com isso? No mínimo, se puxaria a ficha de Saulo para... Olha a ficha dele. Vamos fazer uma análise fria e o irmão já continua. Passaria no nosso crivo hoje aqui? Passaria? Passaria no crivo? Puxando a ficha. Vamos ser sinceros. Passaria no crivo? Sim ou não? Sim ou não? Vocês aceitariam o irmão Barnabé fazendo o que fez? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Veja como é. Mas a gente diz assim. Oh, bendito irmão Barnabé! Aleluia, irmão Saulo! Graças a Deus pela missão. Vamos pensar. Porque a igreja de Antioquia era uma igreja bem estruturada. Tinha profetas e doutores. Entre os profetas e doutores estava Saulo. Está ou não está aí? Está ou não está? Está ou não está? Está ou não está? Eu só não sei. Se vocês souberem um dia, me digam. Eu só não sei definir quem são os profetas e quem são os doutores. Ele agrupa numa lista só e não diz esse doutor, esse profeta, esse doutor, esse profeta, esse doutor, esse profeta. Ele não diz. Ele só diz, haviam profetas e doutores. Se vocês conseguirem saber quem são, me digam, porque eu estou um tempão já mexendo com isso e não consigo resolver. Mas ele vai lá e busca. A gente entende depois que Saulo era doutor. Por causa do contexto das epístolas. Ele está agora na igreja. Para piorar um pouquinho. Muito obrigado, irmão. Para piorar um pouquinho. Muito obrigado. Para jogar um pouquinho mais de pimenta. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vem e diz, separe-me, Barnabé e... Veja aqui, o Espírito Santo não está pedindo, está mandando. Separe-me. Esse é o pronome pessoal. É ele que está mandando. Barnabé e Saulo. Para fazer a separação entre os demais profetas e doutores, ele diz. Quero Barnabé e Saulo. São os dois. Imagine os irmãos mais antigos dizendo assim. Espírito Santo. Que confraria é essa? Do ponto de vista dos... que estão dando a mão e dizendo, Espírito, tu... está agora... apadrinhando Saulo? Tu está agora sendo compadre de Saulo? Tu está agora protegendo Saulo? Que negócio é esse Espírito Santo? Mas ele disse, separai-me a Barnabé. Barnabé? Barnabé? Tem hora que o Espírito Santo diz coisa que a gente não quer que ele diga, não. Em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos chamados cristãos. O trabalho que Paulo realizou, que Barnabé realizou na igreja, trouxe maturidade, crescimento cristão, estabilidade, raiz, caule. e isso deu à igreja uma impressão maravilhosa, madura. Vamos agora ao outro item, porque eu quero só dar um passo mais para falar de uma outra coisa. coordenar ideias. Digam comigo, coordenar ideias. Porque primeiro você tem a ideia. Depois, coordenar trabalho. Diga comigo, coordenar trabalho. O trabalho nunca é antes da ideia. Ele é sempre depois. Você tem a ideia, elabora a ideia, planeja a ideia, coordena a ideia, e depois executa. na execução você precisa de mão de obra, cooperação, sinergia, parceria. O grande problema é você fazer a pessoa com quem você vai trabalhar entender a sua ideia. Porque não é tipo sem nenhum decréscimo, com elogios, e sem querer menosprezar ou decrescer nada. Apenas elogiando. O servente de pedreiro não tem ideia. Ele não tem ideia. Ele não é sinergia. A ideia é do engenheiro. Ele só coloca os tijolos. Ele não precisa de ideia. Ele tem que colocar os tijolos. Na igreja é diferente. A igreja tem a ideia, o pastor tem a ideia, o ministério tem a ideia, e aí tem que tornar essa ideia trabalho, cooperação. Para cooperar, você precisa entender. É por isso que Jesus leva três anos e meio para que eles entendam. E eu termino aqui falando disso. Três anos e meio Jesus leva para que eles entendam. Três anos e meio dizendo, eu não canso de vos ensinar, não canso de vos dizer, não canso de repetir, não canso de falar parábolas, não canso de... Até que eles estavam prontos, entenderam. Aí Jesus diz, agora que vocês entenderam, eu vou embora. Jesus gosta de correr risco, hein? Agora que vocês entenderam, eu vou embora. Aí você perguntaria, vai dar certo, senhor? vai, porque eles entenderam. Eu estou lhe dizendo, irmão, se você quiser colocar um projeto em ação, faça os teus liderados entenderem o projeto. Sente com eles, discuta com eles, avalie com eles, deixe eles falar, deixe eles compartilhar, deixe eles encarnar o projeto. é isso que a nossa lição está tratando nessa manhã. Às vezes, em casa, a gente não consegue sucesso porque alguém não entendeu o projeto. Eu tenho algumas ideias e, às vezes, tento colocar em prática e preciso do auxílio, da cooperação, da parceria com minha mulher. E minha mulher é muito questionadora, como é próprio de mulher. Por que isso? Aí, às vezes, eu não estou muito afim de falar por que nada, não. Aí eu só olho e não falo nada. aí eu dou um tempo, espero, lá vem ela perguntando para que isso? Aí eu preciso sentar, conversar, mostrar como ela é da área de contabilidade e administração. Ela diz, tem esse risco, tem esse risco, tem esse risco, tem mais esse risco. Aí eu digo, mas tem essa vantagem, 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 soma os riscos em relação às vantagens. Tem mais o quê? Tem mais vantagem do que risco. Aí eu pergunto, quer correr o risco? Porque eu preciso. No reino de Deus é assim. Deus te chama para uma obra e você diz, tem esse risco, senhor. Ele diz, é? Estou vendo. Tem mais esse, senhor. Está certo. Mais aquele, senhor. E aí? Mais aquele outro. Quando você termina, ele diz, quer saber quais são as vantagens? Quais são, senhor? Tem essa. Aí você, aleluia. Mais essa. Bendito seja o teu nome. Mais essa. Aleluia. Mais essa outra. Bendito seja o teu nome. Mais essa outra. Aí o senhor olha para você, quer correr o risco? Aí você, eu quero, senhor. Eu me submeto à tua vontade. Eu vou fazer a tua obra. Aí o senhor diz, eu vou abençoar você. Eu estou dizendo, no reino de Deus, nada se faz sem riscos. Vamos estar em pé. O que eu estou dizendo a você, irmão, é o seguinte. Se você se envolver com a obra de Deus, você terá uma somatória de angústias. Terá. Você terá que chorar. Terá. Você terá que orar. Terá. Você terá momentos de gemidos. Terá. Você terá momentos de busca parecendo não vir resposta. Terá. Mas você terá sucesso. E quando você chegar lá do outro lado, você vai dizer, não sei como passei, mas passei. Não sei como cheguei aqui, mas cheguei. E Deus vai dizer, fui eu que cuidei de você. Fui eu que protegi você. Fui eu que te dei vitórias. Fui eu que fiz milagres na sua história. Fui eu. Pai amado, eu te louvo por esta manhã grande domingo por todo esse tempo que aqui estamos. Pelo teu servo, pastor Jorge, pelo teu servo, pastor Doriel, pelo teu servo, pastor Lesiel, pelos teus servos que estão aqui, pelo teu servo, pastor Josué, pelos teus servos que te servem nesta igreja, por estes amados que vieram nesta escola, pela cooperação deles com esta obra, pelo trabalho deles neste reino, pelo teu agir na vida de cada um. Te agradeço, Senhor, por este momento e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Vou falar da essência verdadeira do amor, que dá vida, alegria, paz, Senhor, é o amor que transforma e renova também este é o amor de Jesus. A caminho do Golgotha seguiu meu Jesus humilhado sofreu grande dor foi por mim foi por ti esta prova de amor digno é o Cordeiro de Deus Tito 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 é o Cordeiro de Deus Tito 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 é o Cordeiro de Deus Tito é o Cordeiro que a Jesus o Senhor que com sangue a morte venceu ressuscitou no trono Tito 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 é o Cordeiro Tito é o Cordeiro de Deus Santo é o Cordeiro de Deus Para sempre amém 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 Este hino está no nosso último CD CD clássicos CD comemorativo De onze anos de ministério Aleluia 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 Te adoramos Te adoramos Senhor Aleluia Aleluia Te adoramos Te adoramos nosso Rei Aleluia Aleluia Digno de louvor Tu és santo Santo Tu és santo Meu Salvador Digno de louvor Digno de louvor Amém Aleluia Aleluia Te adoramos Senhor nosso rei Aleluia 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 Te adoramos Senhor nosso rei Aleluia Santo Santo Tu és santo Meu Salvador Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Tu és santo Meu Salvador Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Ele é santo 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 Tu és santo Meu Salvador Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Digno de louvor 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 A CIDADE NO BRASIL